Galera, é isso aí, ó. Então, a caminho do cemitério, a gente encontrou aqui um restaurante chamado Ulisses e eu fiquei sabendo que é por conta do político Ulisses Guimarães. Que existe um mito que ele era nascido na cidade de Rio Claro, né? E a informação que a gente está tendo aqui é que não, que ele foi nascido aqui na cidade, no distrito de Itaqueri, na Itaqueri da Serra, que é distrito de Tirapina, só que na época só tinha cartório na cidade de Rio Claro, por isso ele foi registrado lá. É um restaurante fantástico, com uma história de passado fantástica. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho das imagens aqui e a gente vai conversar com o Mone. O Mone, ele é guia turístico aqui do local, né? Ele é proprietário e ele vai explicar para vocês um pouquinho da história. Olha isso aqui, cara, é fantástico. Aqui nós temos objetos de antiguidade que quem tem menos de 30 anos nunca viu na vida. Eu tive isso aqui, ó. Isso aqui é um gravador de fita cassete. Isso aqui, ó. Quando a gente ia rebobinar que mordia, você perdia as músicas, você ia à loucura, cara. Rádio, despertadores, a gente vai mostrar um pouquinho de tudo isso. Mas vamos conversar aqui agora com o Mone. Olá, pessoal. Mone, vira para cá para a gente poder ver seu rosto direitinho. Beleza. Mone, a gente tem informação que isso daqui era um cinema. Isso, foi o primeiro cinema da região nossa, né? Nossa região chama Itaquiri da Serra, tá dando tudo a Serra do Itaquiri. Certo. Aí é por 14 municípios que faz a associação da Serra do Itaquiri. E aqui foi o primeiro cinema da região inteira. Aí... Você tem ideia de que ano, mais ou menos, isso? Que época? Anos 1800, 1700? Não, 1900 e uns quebradinhos. Bem no início de 1930. Mais ou menos. Legal, cara. E aqui o nome é Ulisses. Quem deu esse nome de Ulisses aqui? Ulisses foi a minha mãe, que é a proprietária, né? Sim. É homenagem ao Ulisses de Marantes, que ele foi nascido e criado aqui em Itaquiri da Serra. Aí começou a parte política dele em Rio Claro. Então é verdade que ele não era Rio Clarense. É. Na verdade, ele era Itaquiriense. Itaquiriense, é isso aí. Itaquiri é um vilarejo hoje, né? Mas já foi um centro comercial desde a época dos bandeirantes, tem relato. Depois tem a Estrada Boiadeira, que corta Corumbataí, Itaquiri, Brotas, que deu origem a muitas cidades também da região. Aí tem relato desde a época que quando acabou a escravidão, veio os imigrantes, que é onde eles agregaram a igreja nossa. Eles desmontaram uma igreja deles lá em Portugal. Certo. Trouxeram de navio e agregaram junto com a nossa. Então a nossa por dentro é toda portuguesa, lá da Ilha da Madeira. Tanto a Nossa Santa, a Nossa Senhora da Prefeitura. É, a gente filmou lá, inclusive o pessoal está vendo as imagens aqui agora. Muito bonita a decoração da igreja. Aqueles azulejos, eles são pintados depois de colocado? Não. Ele é tipo um vitral. Ele já vem pintado e alguém monta o quebra-cabeça aqui. Isso. Cara, isso é fantástico. E o mais bacana é que foi trazido de navio, né? Foi desmontado já de uma capela e trouxeram de navio e montado na nossa aqui, né? Essas imagens que vocês estão vendo, então, isso daí vem tipo um quebra-cabeça desses que a gente monta na mesa e as pessoas montaram isso na época em 1833... E 83. E 83. Está marcado aí, vocês estão vendo a data da inauguração, né? E agora voltando aqui para o restaurante, de quem foi a ideia desse tipo de decoração, cara? Aqui a minha mãe pegou um pouco da parte mais nostálgica, assim, da idade, quando ela era criança, que geralmente hoje é live, é grandes eventos de música, né? Antigamente era tudo em circo, então um desses cantores mais antigos chegou a cantar aqui também, e os maiores circos da região também eram aqui em Itaqueria, né? Eu entendi. E o restaurante é assim, a gente faz a família nossa que toca, né? Minha mãe na cozinha, minha irmã lá ajudando, eu vou servindo também quando eu posso. Comida caipira. Isso. De domingo o cidadão vem a comer aqui, não acha espaço e bobear. Não, de domingo é complicado, tem que reservar antes, e a gente faz decoração de uma família para outra família sempre. Mas com certeza isso daqui, vocês estão vendo as imagens no fogão de lenha, olha essas coisas. Cara, vocês não podem sentir cheiro, isso é uma pena, tá? Mas essas imagens acho que falam por tudo. Voltando aqui agora, gente, olha essa parte de antiguidades que a gente tem aqui, ó. Isso daqui é um telefone. Vamos supor que eu fosse ligar para mim, ó. Eu tenho que descartar aqui, ó. O 9, esperar voltar lá. O 7, esperar voltar lá. O 1, esperar voltar lá. Isso daí, a gente tentava dar um balão na época, era uma empresa, acho que chamava-se Telesp, né? Não me lembro o nome. E a gente tirava isso daqui do gancho, e a gente discava batendo aqui assim, ó. E reza a lenda que a gente não pagava os pulsos, que era caro. Mas era tudo mentira, a gente apanhava do pai e da mãe quando chegava a conta do telefone, que era tudo cobrado, né? Ó, a Long Play, que são esses discos pequenininhos, eles tocam uma música de um lado e uma música do outro, né? E aí nós temos os discos de vinil, que são os grandes, que tem em média 7 músicas de um lado, 7 músicas do outro. Cara, eu tô me sentindo muito velho, só porque eu tenho 50 anos, né? Mas é isso daí. Uma outra coisa que eu tenho curiosidade de passar pras pessoas. Eu, particularmente, não conhecia Itaqueri, né? Morava aqui próximo, em Analandia. Antes disso, a gente morava em Rio Claro. Sempre ouviu me falar de Itaqueri da Serra. Quem passa na rodovia ali em frente vê uma entradinha, uma estrada de chão. Mas eu quero que você conte pra quem tá assistindo. Por que que as pessoas têm que vir pra Itaqueri? Eu sei, eu tô aqui dentro, eu já tô descobrindo, cara. Mas assim, convida as pessoas. O que que tem de atrativo em Itaqueri pras pessoas? A gente tá, bem dizendo, o centro do mapa de São Paulo. E todo o nosso redor é um cerrado com uma natureza espetacular. A gente tem mirantes, tem cachoeiras. Temos cachoeiras de 130 metros de altura, que é a Passa 5. Tem a Cachoeira do Saltão, que é uma das mais conhecidas do estado de São Paulo. Estamos bem próximos das instâncias turísticas, que é Brotas e São Pedro. E tem a Analandia, que também é uma instância. Aqui vocês atendem públicos, acho que de todas as idades, né? Porque vocês têm essa parte histórica da cidade. Temos toda a parte histórica da nossa região em torno, né? Que foi em torno do Itaqueri, que nasceu toda a nossa região. Com a parte de esporte de aventura, a parte de lazer. Tem vários campos muito bem estruturados. Dá para as velhas aradas que nem nós, tem essa parte histórica. Tem locais de fácil acesso na parte do Itaqueri. Tem, tem vários mirantes que dá para chegar com o carro no mirante. Cachoeira, que dá para chegar próximo com o carro também, sem precisar pegar trilhas. Ó, legal. E tem outros que precisam também com um pouco mais de trilha. E aí já é o pessoal mais radical, né? Agora já está desenvolvendo mais o turismo de aventura. Então a gente tem trekking de vários níveis. Tem vários tipos de pedal, também com vários níveis. Tanto de iniciantes, os mais brutos, né? Gente, acho que eu não preciso falar muita coisa. Vocês estão vendo que o Money manja muito da região. Ele conhece tudo o decore salteado aqui. Eu vou deixar o contato deles aqui na tela. Vou deixar o contato embaixo na descrição, tá? Eles, inclusive, ao lado do restaurante, eles têm um imóvel, uma casa assim, bem, como eu vou dizer, de época, bem... Pousadinha de vó. Isso. É o nome que já fala, pousadinha de vó, porque é tudo com os imóveis da vovó da gente. É que tem muita gente que a vó morava já na cidade, mas assim, bem em casa de interior, que eles alugam isso daí, né? E você pode contratar também o serviço do Money, o cara manja. Gente, vocês não entendam só o cheiro que está aqui, misericórdia. E para agregar, a gente tem a lojinha também em Flor da Serra, que é uma lojinha que tem doces e artesanatos. Doces caseiros também? Doces caseiros, todo feito no fogão além, no próprio fogão aqui do restaurante Ulisses. E todos os doces da nossa aqui, que tem aqui mesmo com as frutas da época. E tem um dos melhores pão de mel também da região, eleito por todo mundo que come, hein? Ou seja, você está fazendo regime, não é um local muito adequado, né? Não é muito certo. Claro que é, ué. Pô, vocês têm que vir comer bastante para poder emagrecer. Eu vou dar mais uma geralzinha aqui, ó, para as pessoas verem. Mas é um lugar fantástico. Se você vier para a região de Brotas, região de Rio Claro, região de São Pedro, Piracicaba, vocês têm que conhecer Itaquerida Serra. É um vilarejo, cara, vocês passam, você não dá nada pela entrada. É uma rua de terra beirando o asfalto, tá? Mas marca bem esse nome, Itaquerida Serra. Se vocês não sabem como chegar, a gente está deixando no mapa aqui, a região certinha. Dá uma olhadinha nesse mapa. E procura. Entra em contato, tanto no Instagram, como no WhatsApp, com o Money. O Money é um rapaz de 34 anos, muito inteligente, muito conhecedor das coisas que ele fala. E ele tem histórias fantásticas para contar daqui. Gente, ó, essa daqui é a proprietária, a Dona Lia. Ela que experimenta cada um dos pratos, né? É você que dá uma voz. Se o tempero ficou bom, se não ficou. É, eu. E aquelas moças lá, aquela lá, te ajuda. Tem mais gente lá dentro, ó, tudo ajudante. Sem elas o negócio não anda, não é verdade? É isso aí. São meus braços direito. Gente, tudo isso que vocês estão vendo no fogão de lenha agora é feito por elas. Vocês trabalham de sábado e domingo aqui. Domingo e feriado. Sábado, domingo e feriado. Diz que domingo isso daqui, chapa de gente. Ah, tem que ser com reserva. Tem que ser com reserva? Tem que ser. Olha só. Se eu quiser, tipo, vir almoçar amanhã, eu já tenho que reservar hoje. Reservar hoje. Senão eu não consigo almoçar amanhã. Eu não pego nem a rapa do tacho? Pega. Olha só. E vocês servem sobremesa também? Sim. Doce caseiro? Tudo incluído. Feito por vocês mesmo? Tudo e orgânico ainda. Olha só. Os nossos doces são doces de mamão, canjito, leite natural daqui. Olha só, leite de vaca, vaca. Nós fizemos um vídeo recentemente mostrando a ordenha de vaca. E nós tivemos pessoas de São Paulo que comentaram assim, como assim o leite sai da vaca? Porque eles estão acostumados com leite de caixinha. Só crianças nunca viram uma galinha botando ovo. Ah, sim. Então é uma coisa muito interessante. Gente, para de ir para a praia, vem para o interior, vem conhecer isso daqui. Olha isso daqui, ó. Aqui é o ovo caipira. Ó, eu vou mostrar. Olha essas imagens que vocês estão vendo. Olha a diferença da gema de um ovo caipira para um ovo de granja. Perceberam a diferença? Ovo caipira de galinha que fica sissando, ela come bichinho, ela come qualquer coisinha que cai pro chão. Ninguém dá comida para a galinha caipira. É ou não é? O nosso limão é que ela acabou de jogar. Cadê meu limão? Limão cravo, aquele amarelo, que parece uma mexerica. Gente, esse limão, ele é bom de chupar. Olha aqui, ó. Ó. Esse é o limão que a gente serve aqui, ó. Olha só. Não é esse limão verdinho azedo. Esse limão, ele tem gosto. Ah, ele é daqui. Ele é orgânico. Olha só. Tudo... Acho que, assim, a pessoa que não conhece Itaquerida Serra, ela está perdendo muito. Ah, tá. E se vier para Itaquerida Serra e não conhecer o restaurante Ulisses, está perdendo três vezes mais. Mas precisa conhecer o restaurante Ulisses, a Capela Nossa Senhora da Conceição, que é linda, maravilhosa. A gente falou no vídeo, muita gente tem que entrar em contato com o Money. E a casinha... Ele conhece muita coisa aqui. Ele estava contando histórias para a gente, que eu não vou ficar falando aqui, quem quiser descobrir, entra em contato com ele. E tem a casinha de vó também. Casinha de vó? É. Mas tem muita coisa aqui. Ele falou que tem muita lenda, algumas lendas mais macabras. Sim, a casinha de vó é aqui do lado, que a gente aluga para o final de semana. É, nós falamos disso também. Ela está ocupada hoje, né? Tá. Mas depois o Money vai mandar umas imagens para a gente, para a gente colocar no vídeo aqui. Beleza? Olha que lugar incrível isso. Hã? Gente do céu. Vocês têm que vir para Itaquerida Serra. Vocês têm que vir para Itaquerida Serra. Ah, realmente, é um lugar fenomenal isso daqui. Olha só. Muito bom. Olha aqui, ela nos conhece. Conhece, gente? Imagina quem é. Como é que é o seu nome? Gabi. Gabi. Pode aparecer no YouTube? Pode? Então, tá bom. Gabi, ela já nos conhece. Conhece? Tem um adesivo nosso. Tem um adesivo nosso? E agora? Da onde você conhece a gente? Morro de Fogão. Lá do Morro de Fogão? Que eu sei também de vocês. Olha lá, está vendo? Só é isso aí. Viu? Bora para lá? Bora. Contaram que tem uma história legal no cemitério daqui? Sim. Conta para a gente essa história, vai. A gente não conhece. Mais ou menos assim. Vou deixar o seu Money. Ele é ótimo de história. Ele conta, Bem. É, ele conta. Tá, nós vamos perguntar para ele. Ele é excelente. Beleza, então. Olha que gostoso aqui. Gabi, muito bonita você, Gabi. Obrigada. É, vai trazer muitos espectadores para o nosso vídeo, com certeza. Obrigada. Olha que lugar incrível. Ele é fantástico. Olha. Agora, aqui, ó. Vamos lá. Depois de um almoço gostoso, como o Kari já mostrou, vem aqui que vocês vão descansar. Ah, misericórdia, hein? Olha só. Tem isso também? Tem, claro. Olha só. Tem passagem por aqui ou tem que ir? Tem por aqui também. Então, vem aqui, ó. Vamos lá. Vem mostrando aqui, ó. Olha que lindo, pessoal. Vamos lá. Olha isso aqui, ó. Isso daqui não é de enfeite, não, gente. É de verdade, ó. É de verdade. Olha que lindo. Ó, isso de verdade. Galo, galinha. Para quem não conhece, ó. Galo tem crista, galinha não tem. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Depois de uma boa refeição. Isso daqui, ó. É o hortelã. Tem mais para lá de lá, gente do céu. É, é onde você vai. Gente, olha isso. Ó, isso daqui para quem não conhece também, ó. É pé de abacaxi. Está vendo? O abacaxi, ele é uma frutificação, né? Ele sai aqui do meio dele. É uma planta que dá a cada cinco anos, abacaxi. Descansar. Estou me sentindo na Bahia, gente. Agora eu vim para a Bahia. Depois de uma boa refeição. Estou em Arraial da Ajuda agora, hein? É só descansar. Olha isso aqui, ó. Olha o tamanho dessas bananas. Olha que lindo. Ó. Isso é literalmente uma banana nanica. Você sabe por que a banana nanica tem esse nome? Nanica quer dizer pequeno, né? E se ela é uma das maiores bananas que existem, é por causa do tamanho do pé. O pé dele é um dos menores pés que tem. É um pé nanico. Por isso que é o nome de banana nanica. E a Cerdane está aqui, ó. Porque eu amo rede. Coisa incrível. Hã? Nossa, não quero nem... Gente, nós vamos indo agora lá para o cemitério. Estão vendo o caminho aí? E esse cemitério tem uma história aí que o Mone vai contar para a gente. Ela engasgou. Isso há uns 60, 70 anos atrás. Ela engasgou com esse coquinho e morreu sufocado. Gente, eu escuto o sino batendo aqui, ó. Você escuta como se fosse um monte de mulher cantando agora? Em silêncio.